Pacientes com câncer têm entrado na justiça para conseguir uma substância desenvolvida no Instituto de Química da USP em São Carlos. Ela tem apresentado resultados positivos contra a doença. Um pesquisador da USP de São Carlos descobriu uma substância que trata a doença sem deixar sequelas, sem enfraquecer o sistema imunológico, sem mutilações e sem causar a queda de cabelos. Mais de 800 portadores de câncer já utilizaram o remédio e todos os pacientes obtiveram excelentes resultados. Fiocruz afirma que substância desenvolvida pelo Instituto de Química da USP de São Carlos tem potencial para combater o câncer. O parecer foi revelado num documento enviado aos pesquisadores. No e-mail, a Fiocruz deixa claro que os resultados da pesquisa já mostravam que a fosfoetanolamina sintética poderia ser usada no tratamento do câncer. Depois de fortes dores na barriga, Orlando descobriu que estava com um câncer no fígado. Ele tinha três nódulos. Hoje está com um. Me sinto praticamente assim, muito bem, praticamente curado. Vamos entender aqui como funciona a fosfatoetanolamina sintética. A substância, feita à base de princípios ativos dos cosméticos e dos conservantes de alimentos, age nas células cancerosas como marcadores. É como se as cápsulas colocassem sinalizadores nessas células, fazendo com que elas fiquem mais visíveis para o sistema imunológico combater. Quando a boa notícia começou a se espalhar, a USP teve que suspender a fabricação. Pois vai contra os interesses comerciais da indústria farmacêutica, que fatura bilhões com essa doença. E esse medicamento da USP custa apenas 10 centavos cada cápsula. Mas ainda é possível conseguir o medicamento. Todas as pessoas que me ligam ou que me pedem um remédio, eu não posso fazer mais nada, porque não sou eu mais quem tem a posse desse remédio. Esse remédio só pode ser conseguido por via judicial. Para conseguir o tratamento junto à USP de São Carlos, o paciente precisa entrar com uma ação judicial. Aliminar sai muito rápido. Afinal, trata-se de um problema de saúde de extrema urgência. E o judiciário sabe muito bem disso. A mãe do Carlos se recuperou em menos de três semanas. Ela foi diagnosticada com câncer no útero. Como tinha problemas no coração, os médicos disseram para a família que o caso dela não tinha tratamento. Foi então que o Carlos ficou sabendo da pílula desenvolvida na USP. Minha mãe não saía da cama nem para ir no banheiro, né? Agora você imagina, em 18 dias, minha mãe já está querendo capinar. Depois da recuperação da mãe, ele conta que foi procurado por muitas pessoas. É um direito de todo paciente ter acesso a esse tratamento, em qualquer lugar do Brasil. A Associação Brasileira do Consumidor vem atendendo brasileiros de todas as regiões do país. E conta com um departamento jurídico especializado na área médica. E está conseguindo ajudar muita gente que precisa dessa substância através das liminares na justiça. Depois que a portaria do Instituto de Química da USP entrou em vigor, impedindo a produção e a distribuição das cápsulas, pacientes, inclusive de fora do estado de São Paulo, passaram a entrar com ações na justiça. Para saber mais como pedir na justiça esse medicamento, entre em contato com a ABC. Inclusive, para quem não está em São Paulo, o atendimento pode ser através do Skype ou por e-mail. Compartilhe esse vídeo com todos que precisam de ajuda. Até mais! Legenda Adriana Zanotto